Abri o Facebook e fui surpreendido com a notícia. O Otávio Matos foi-se embora. Para mim era o Hosté. Nós tratávamos-nos por Hosté. Já não me lembro porquê, mas era. Hosté! Estás bom? Hosté! Era assim. Nesta altura em que ele partiu, vão-se dizer muitas coisas. Mas, a recordar o Otávio Matos, trabalhámos juntos no Bacalhau com Todos, na Companhia do Riso, nos Malucos do Riso, por aí fora. Escrevi alguns textos que ele interpretou, mas não vou falar nisso. Vou falar noutra coisa. A história que mais representa o país em que viveu Otávio Matos. Aqui, há uns 40 anos, ou se calhar mais, ele foi convidado para fazer um filme, para entrar num filme. Não me recordo bem do nome, mas penso que era o Homem de Ferro, a minha casagem parecida. Nesse ano, o Otávio ganhou o prémio do melhor ator de cinema. Uma revista é que fazia os prémios, como agora há cinco, os Globos de Ouro. E o Otávio ganhou, nesse ano, há mais de 40 anos, o prémio de melhor ator de cinema. Conclusão? Nunca mais o convidaram para fazer um filme. Nunca mais o convidaram para fazer cinema. É este o país que temos. É este o país onde viveu, durante 79 anos, Otávio Matos. E é com esta história que eu quero recordar. Otávio Matos era conhecido, e é conhecido, por fazer revista à portuguesa. Revista à portuguesa. Como o cozido à portuguesas. Ou a tourada à portuguesa. Nós, Portugal, temos um canal público de televisão que se chama RTP e que é pago por todos nós na fatura da EDP. Como é possível o canal público de televisão de Portugal não ter um programa dedicado à revista à portuguesa? Um programa, já não digo diário, mas pelo menos semanal. Se fosse em Espanha, a revista à espanhol e o canal público espanhol teria de certeza uma coisa que tem a ver com o país. A RTP, canal público de Portugal, não tem um programa dedicado à revista à portuguesa. Mas dá touradas à portuguesa. E farta-se de dar culinária, cozidos à portuguesa. Mas revista à portuguesa não dá. Digo isto e assino embaixo, acrescentando apenas um dado. Eu nunca fiz revista à portuguesa. Portanto, não vão dizer que estou a puxar a brasa à minha sardinha. Estou a puxar a brasa a Portugal e àquilo que é português. Otávio Matos é, porque continua a ser português. A RTP é que, pelos vistos, não é portuguesa. É apenas paga pelos portugueses. Porque se formos ver o horário nobre, são concursos cujos formatos são comprados no estrangeiro. Adaptações. A própria história de Portugal, contada na série Conta-me como foi, era um formato espanhol. Pagámos direitos à Espanha para contar a nossa própria história. Falar destes grandes atores que dedicaram a sua vida ao público português, falar deles é também não esquecer o pouco que o canal público de televisão faz pelo setor onde trabalham, a Revista à Portuguesa. A RTP é a história de Portugal.